Tem uma grande chance de cair amanhã e que se cair você vai lembrar do Odinha, vai lembrar do Relaxou e vai falar Amém, beleza? Então vamos botar aqui a genética e pra gente fazer a primeira questão, que é uma questão que, cara, já caiu de várias formas de fato do Enem. Vamos pensar aqui nos nossos genes, vamos pensar nos nossos cromossomos. Você sabe que as células do nosso corpo, elas são chamadas de células somáticas. E essas células somáticas são células ditas diploides, elas têm 2N cromossomos. Na espécie humana, esses 2N cromossomos são 2N igual a 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos, eles podem ser divididos em 44 autossomos mais XX ou 44 autossomos mais XY. Então, queridos, eu estou falando aqui das células da tua orelha, do teu coração, do teu fígado, do teu pé. Elas têm 46 cromossomos divididos em 44 autossomos, EXX, 44 autossomos, EXY. Agora há pouco, a gente estava aqui no palco do Relaxou, eu, Mafê, Vilaça e Alex. Eu, Vilaça e Alex somos XY, porque os indivíduos do sexo biológico masculino são XY. Já a Mafê, ela é XX, porque o que define o seu sexo biológico é o par de cromossomos sexuais. Onde mulheres são XX e homens são XY. Agora, esses A aqui se referem a autossomos. E por que eu estou começando essa aula de genética falando sobre isso? Porque nas questões de genética é bastante comum que você seja perguntado se um dado gene, se ele é autossômico, se ele é ligado ao sexo, se ele é restrito ao sexo. Então, o que você tem que pensar é que a maior parte dos genes que a gente analisa, albinismo, miopia, cor da pele, tipo de orelha e por aí vai, a maior parte dos genes são genes autossômicos. Então, quando um gene está aqui, ele é um gene autossômico. E os genes autossômicos, eles têm duas cópias, tanto no homem quanto na mulher. O homem pode ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. A mulher pode ser azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Agora, quando a gente fala que um gene, ele é ligado ao sexo, os genes ligados aos sexos são aqueles que estão no cromossomo X. E aí, observa que quando ele está no X, a mulher tem duas cópias e o homem, como só tem um X, ele só vai ter uma cópia. Beleza? Então, ligado ao sexo, mulher duas cópias, homem uma cópia. E ainda existe a possibilidade do gene estar no cromossomo Y. E quando o gene está no cromossomo Y, a gente chama essa herança de herança restrita ao sexo. Ou gene holândrico. Por que restrita ao sexo? Porque aí, nesse caso, esse gene vai ser restrito ao sexo masculino. Só o homem tem o gene que está no cromossomo Y. Dito isso, a gente vai para a primeira questão. Mas pode tirar aí o seu printzinho. Foi? Porque a gente vai usar essa informação para a gente poder matar a primeira questão. A Dinha está pegando aqui. que é exatamente a interpretação de um heredograma em que você vai ter que saber se a herança ela é restrita ao sexo, está no Y, ligada ao sexo, está no X, ou autossômica. Então, vamos montar aqui o heredograma. Estamos botando aqui as gerações e vários quadrados e bolinhas. Fala para mim o que é o quadrado e o que é a bolinha do heredograma, gente. Fala aí para mim. Bolota sempre é fêmea, quadrado é sempre macho. Para guardar que o quadrado é macho, pode pensar que o macho é igual a um pão de forma. Quadrado e de miolo mole. Beleza? Então, quadrado é sempre o macho. Tchuru. Pô, esse segundo casal aqui estava animado. Filho pra caramba. Pronto. Eu vou marcar agora os pintadinhos. O que são os pintadinhos? Os pintadinhos são os afetados pela característica que a gente está analisando. Então, os indivíduos que têm a característica que eu estou analisando são os pintadinhos. Se for uma doença, os pintados são os doentes e aqueles que não estão pintados são os normais. Entendido? Uma família portadora de anomalia consultou um geneticista a fim de descobrir a origem da sua doença. Observe o heredograma e análise dos casos desses indivíduos afetados indica que essa herança é o quê? Ela é autossômica, dominante ou recessiva? Ligada ao sexo, dominante ou recessivo ou restrita ao sexo? Vamos lembrar, autossômica é aquela que ocorre em ambos os sexos da mesma forma e está em um cromossomo autossômico. Ligada ao sexo é aquela que está no cromossomo X e restrita ao sexo é aquela que está no cromossomo Y. Entendeu? Vamos analisar então isso aqui. Primeira coisa que a gente já vai descartar, o Enem é muito assim, adoro questão de múltipla escolha. Algumas a gente olha assim, ó, e tem, já descarta direto. A primeira que a gente pode descartar é qual? Olha aí, é qual? Concorda que existem mulheres afetadas? Se existem mulheres afetadas, não pode ser restrita ao sexo. Não pode estar no Y. Ora, por que não pode estar no Y? Porque tem mulheres afetadas. Então, você já sabe que ela não é restrita ao sexo, beleza? E agora eu tenho aqui uma outra dica que é muito importante que você leve amanhã para o Enem. Que é que para saber se é dominante ou recessivo, dominante ou recessivo, você sempre tem que olhar um heredograma e procurar no heredograma o chamado cruzamento-chave do heredograma. Eu já já vou sair da frente para você achar o cruzamento-chave, mas o cruzamento-chave é aquele que tem sempre, ó, pais iguais e filho diferente. Pais iguais e filho diferente é o cruzamento-chave. Por que que pais iguais e filho diferente é o cruzamento-chave? Você já já vai ver. Olha aí, me diz, cadê o cruzamento-chave, gente? Pais iguais e filho diferente. Concorda que o cruzamento-chave é esse aqui? Cruzamento-chave? Pais iguais e filho diferente? Por que que o cruzamento-chave é importante? Porque se eu tenho aqui pais iguais tendo filhos diferentes, esses pais iguais, gente, eles nunca poderão ser recessivos. Não podem ser recessivos. Porque se eles forem recessivos, um gene recessivo é um gene que só se expressa em dose dupla. Se eles fossem recessivos, eles teriam que ser, ó, azinho-azinho. Se fossem recessivos, gente. E azinho-azinho com azinho-azinho, concorda que só nasceriam azinho-azinho? Ou seja, só nasceriam afetados. Então, sempre que houver pais iguais e filho diferente, o que nasceu diferente é azinho-azinho. O que nasceu diferente é azinho-azinho. E aí, um azinho veio do pai, o outro veio da mãe, que obrigatoriamente são héteros-igotos. Então, esse cruzamento-chave, ele me permite concluir que a doença, ela é dominante. Então, olha só. Se eu já concluí que ela é dominante, agora eu só estou com duas possibilidades. Ou ela é autossômica dominante, ou ela é ligada ao sexo dominante. Ela poderia estar no X e ser dominante. A gente já está vendo que ela pode ser autossômica dominante, porque azão-azinho com azão-azinho, pode nascer azinho-azinho e pode nascer aqui azão-alguma coisa. Então, autossômica dominante, eu já sei que pode ser. Autossômica dominante é a letra B de biologia, muito fácil. Agora, Odinha, por que não pode ser ligada ao sexo? Tira um print só disso antes, que agora eu vou mostrar por que não pode ser ligada ao sexo. Porque se ela fosse dominante e ligada ao sexo, a gente teria aqui esse cara x-azão-y e essa mulher x-azão-x-alguma coisa. Ligada ao sexo é que está no X, né? Eu comecei a aula explicando isso. E observa que se fosse dominante e ligada ao sexo, obrigatoriamente, todas as filhas do casal receberiam um x-azão do pai e da mãe um x-azão, mas poderia ser um x-azinho também. Mas todas as filhas, obrigatoriamente, receberiam um x-azão do pai e teriam que ser afetadas. E essa filha não é afetada. Então, quando você tem um homem com um gênero X que é dominante, ele sempre vai dar para a sua filha mulher esse cromossomo X. E aí a sua filha mulher sempre será afetada. E aqui nesse heredograma, essa filha mulher, ela era normal. Então, eu descobri que não pode ser dominante e ligada ao sexo. Só pode ser dominante e autossômico. A resposta era, de fato, a letra B de biologia é muito fácil. Beleza? Vou apagar e a gente vai para a questão 2. Vamos lá, que genética eu sei que enrola um pouquinho vocês. Ó, o Vilaça estava até falando de chute. Eu comentei com o Vilaça. Ó, eu acho que você não pode chutar as questões de ecologia. Cadeia alimentar, né? Não pode chutar ali uma questão de, putz, efeito estufa, desequilíbrio ecológico. Todo mundo está estudando bastante isso. Eventualmente, se tiver uma questão de genética muito trabalhosa, ela vai ser uma questão difícil da prova, tá bom? Vamos pegar aqui, então, agora a questão 2. Deixa eu ver se ela é fácil ou difícil. Ela é complicadinha. Ela é complicadinha. Olha só, hein? Parece que está faltando informação. A questão 2 está te dizendo o seguinte. Uma mulher portadora de gene letal ligada ao sexo é mãe de 15 crianças. Espera-se que o número de filhos do sexo masculino seja... Olha como é que parece que está faltando alguma coisa aí. Então, a gente tem uma mulher que é casada com um homem e eles têm 15 crianças. E há uma informação dizendo que ela tem um gene letal ligado ao sexo. O que é um gene letarro? Vai pela palavra significado, gente. Gene letal é o gene que mata. É um gene que mata o indivíduo normalmente ainda ao longo do desenvolvimento embrionário. Normalmente, o gene letal, o cara que tem o gene letal, ele nem nasce. Agora, se essa mulher é portadora do gene letal e chegou a ter 15 filhos, você acha que esse gene é dominante ou ele é recessivo? Vai, responde para mim. Esse gene é dominante ou esse gene é recessivo? Se esse gene letal fosse dominante, gente, essa mulher nem nasceria. Ela não nasceria. Se fosse dominante, ela estava morta, galera. Então, eu consigo interpretar assim, ela tem um gene letal ligado ao sexo. Por quê? Porque o xazão vai determinar a normalidade e o xazinho, isso que eu estou desenhando aqui é uma caveirinha, vai determinar a letalidade. E a minha pergunta é, espera-se que o número de filhos do sexo masculino seja? Ou seja, qual é aqui o número de filhos homens desse casal? Vamos lá. Se a mulher porta o gene letal e já teve 15 filhos, ela é o quê? X azinho azinho ou xazão xazinho? Se ela fosse xazinho xazinho, ela estaria morta. Então, ela é xazão xazinho. Porque ela está viva e já teve 15 filhos. Se o homem que ela está tendo filho, ou os homens, não importa, mas tiveram filho com ela, tiveram filho com ela, então eles são xazão y. Por que eles são xazão y? Ora, porque se eles fossem xazinho y, eles estariam mortos. Com o gene letal, eles não teriam filhos. Vamos fazer esse cruzamento aqui agora, ó. X azão xazinho, no caso da mulher, beleza? X azão xazinho. X azão y, no caso do homem. Então, eu botei os gametas da mulher e eu botei os gametas do homem. Estou fazendo a cruzadinha para ficar bem didático. Quais são as combinações possíveis, olha, nos encontros desses gametas? São xazão xazão xazão, xazão xazinho, xazão y e xazinho y. Para, 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 xazinho y. O xazinho é letal, galera. Se o xazinho xazinho é letal, esse cara aqui, ó, morreu. Letal. O gene letal, no Enem, no vestibular, você vai ter que considerar aborto. Ah, bom, morreu. Então, a pergunta não era a proporção de homens, de filhos do sexo masculino? XX é feminino, XX é feminino, masculino seria só essa aqui, ó. A proporção de meninos na prole seria um terço. Logo, a resposta será 15 dividido por 3, que é igual a 5 meninos. Questãozinha difícil, né, gente? Parecia simples, mas é difícil. Se a resposta são 5 meninos, a resposta é letra A. Suave? Suave? Vou sair da frente para o print, para a gente ir para a última questão, de um tema também extremamente importante, que é a engenharia genética. Vamos conversar primeiro, depois a gente vai para a questão. Vamos conversar. O que pode cair de genética? Pode cair clonagem. Na clonagem, gente, entenda que as informações genéticas estão no núcleo. Quando você vai clonar alguém, você pega o núcleo de uma célula somática desse alguém e transfere para um óvulo anucleado para gerar ali um novo indivíduo. Então, na clonagem, o clone que foi produzido, ele sempre vai ser geneticamente igual a quem doou o núcleo. Lelê? E só fica atento, porque uma mitose é uma clonagem. Uma bactéria, quando faz uma divisão binária, uma sissiparidade, que é uma reprodução assexuada, é uma clonagem. A sua avó, a minha sogrinha, que adora jardinagem, beijo, dona Rose. Ela diz, te amo, sogra. E é sério, eu amo mesmo a minha sogrinha. Ela corta assim um raminho, bota ali no meu tanque, está um balde com água cheia de folha, dona Rose. A senhora está esperando ali enraizar, mas não está enraizando, não. A dona Rose está fazendo a clonagem lá em casa. Beleza? Porque a clonagem não é necessariamente algo da engenharia genética. Uma reprodução assexuada, muitas vezes, é uma clonagem. Podem cair também os transgênicos. Transgênicos. Os transgênicos são seres que receberam genes de outras espécies em seu genoma, através da engenharia genética. Então, você pega uma bactéria, bota ali um gene humano para a produção de insulina. E essa bactéria começa a produzir insulina humana, ela é transgênica, porque ela tem um gene humano. Eu sempre falo, seria legal, né? Já pensou botar gene de vagalume na minha bunda para no carnaval sair piscando? Nossa Senhora, pitú, pipú. Pode falar isso, produção? Não, vai falar. Pipú, piscando. Eu receberia, via engenharia genética, um gene do vagalume, eu seria transgênico. Então, quando você, através da engenharia genética, pega o gene de uma espécie, bota numa outra espécie, sabe? Via engenharia genética, garantindo a expressão, é transgênia. E o terceiro ponto, que é o que está na questão, uma questão que eu julgo fácil, tá? De interpretação fácil, é a parte de exame de paternidade. De DNA fingerprint. O que é DNA fingerprint? É a impressão digital de DNA. No exame de DNA, a gente compara sempre o DNA da mãe de uma criança e de eventuais pais da criança. As bandas, isso caiu no Enem ano passado, por exemplo. As bandas que aparecem aqui são fragmentos de DNA. E como é que a gente analisa isso, gente? Como é que a gente analisa um exame de paternidade? Você sempre vai ter que analisar da seguinte forma. Um DNA que a criança tem e a mãe não tem, obrigatoriamente veio do pai. Criança tem e mãe não tem, veio do pai. Pode ser o pai 1 ou pode ser o pai 2. Criança tem e mãe não tem, veio do pai. Pode ser o pai 1, pode ser o pai 2. Agora, olha aqui, esse DNA a criança tem. Esse DNA a criança tem. A mãe não tem. Se a criança tem e a mãe não tem, veio do pai. Isso me diz que pode ser o pai 1 e que não pode ser o pai 2. Então, observa que nesse meu caso aqui é esse fragmento que vai me dizer que é o pai da criança. Porque a criança tem e a mãe não tem, veio do pai. O pai 1 tem... Parabéns pro papai. Não tinha no ratinho isso? E se for teu, e se for teu, teste de DNA, vai montar que o filho é teu. Então, ó, pai 1 pode, pai 2 não pode. Olha que suave, então, a questão que o Odinha botou. E que você vai ver, ó, que não tem segredo. Tchudiu-tchudiu, atualmente, exame de paternidade. Eu quero saber se o pai 1 ou o pai 2 é o pai da criança. O pai da criança, os fragmentos do DNA que permitiriam essa conclusão. Vamos logo de cima pra baixo, de cima pra baixo, pro fragmento 20, gente. Fragmento 20. Olha aí, de cima pra baixo, fragmento 20. Fragmento 20. A criança tem, a mãe não tem e o pai 2 tem. O pai 1 não tem. Então, já pelo fragmento 20, de cima pra baixo, é um dos primeiros, você sabe que é o pai 2. Opa, só tem a letra D e a letra E. Então, o pai e os fragmentos que permitiriam essa conclusão seria o pai 2 e vai ser a letra E, porque é a única que tem o fragmento 20. Então, acerta. É a letra E. Fiquem atentos, gente, que isso é importante demais. Vou sair da frente aqui para o printão. É sim, rapidinho. É vapt vups. Mas eu tenho certeza que aqui a gente deu várias dicas que vão cair na prova amanhã. Tudo bem, gente? Muito obrigado por tudo, 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 tudo. Cara, ó, muita força amanhã. Um beijo no coração. E agora vocês vão ficar aí com mais uma dica. Lili? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.